Música Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games E hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 E hoje galera, para mais um tutorial aqui galera, no nosso canal Hoje um tutorial de jogadas ensaiadas Galera, eu vou pedir a força e a colaboração de vocês Para a gente bater o recorde de likezinhos desse vídeo Deixa aí um likezinho, isso ajuda muito na divulgação desse vídeo E motiva a gente a perder um tempo danado Vocês não sabem o trabalho que dá para montar essas jogadas ensaiadas Separar lance por lance para trazer aqui novidades para melhorar o seu jogo Então você me fortalece e eu te fortaleço Vamos lá nessa corrente até o fim Se você é novo e não quer perder mais nenhum tutorial que rola aqui Na Crocodilo Games do FIFA 16 Já clique aqui embaixo no botão inscrever-se Bora lá aprender a fazer essa jogada ensaiada nas faltas galera Bom galera, um dos princípios básicos para bater essa falta ensaiada E enganar o seu adversário É você aprender a chamar o segundo e terceiro cobradores Eu estou mostrando aí para vocês os botões do Xbox One Mas se você estiver no Playstation 4 Provavelmente esses botões automaticamente o FIFA vai trazer os botões do Playstation 4 Isso é moleza, essa primeira etapa é moleza Bom galera, chegou o momento que nós temos que prestar atenção em alguns detalhes Para que essa jogada ensaiada dê certo Todos sabem que essa jogada ensaiada Você vai fazer o jogador passar correndo sobre a bola E depois você vai tocar para esse mesmo jogador Que vai sair sem marcação na maioria das vezes E vai chegar cara a cara com o goleiro para chutar no gol Então galera, nós precisamos saber para que lado o jogador vai sair da barreira E isso é muito fácil de você descobrir Se você prestar atenção nessas setas que eu fiz e coloquei aí na hora de bater a falta Se você for jogar, chutar a sua falta E o jogador que principal, o jogador que está na frente da bola É o jogador principal que vai bater a bola For destro, ele chuta com a perna direita Ele sempre vai sair para o lado direito da barreira Se você estiver chutando com o jogador com a perna esquerda Ele vai sair sempre para o lado esquerdo da barreira Então galera, nós vamos prestar atenção aqui O Ibrahimovic, todos sabem que ele chuta com a perna direita A perna direita dele é boa Então nesse caso aqui, na hora que a gente for executar Essa falta, essa jogada ensaiada Ele sairia pelo lado direito da tabela Então ele saia pelo lado de fora aqui Como está mostrando para você aí na seta Eu fiz também uma jogada, uma foto Com o do outro lado, com o Rames Rodrigues para bater Percebam como ele é canhoto galera Ele vai sair sempre para o lado esquerdo ali da barreira Então na hora de posicionar é muito importante que você observe esses detalhes Se o Rames Rodrigues chutasse com a perna direita Ele sairia para esse lado aí que vocês estão vendo Ele sairia por dentro Esse é o primeiro passo, um dos passos fundamentais para essa jogada ensaiada dar certo galera Bom galera, chegamos no passo principal aqui do nosso tutorial de jogadas ensaiadas Nós vamos aprender como o jogador passa correndo sobre a bola É muito fácil Depois que você chamou o segundo e terceiro cobrador Você está com o seu jogador principal ali No nosso caso aí agora é o Neymar O Neymar vai correr por dentro ali Ele vai correr pelo lado direito da barreira Nós vamos efetuar para ele sair correndo um drible chamado Fake Shot Galera, o Fake Shot é nada mais, nada menos Que você apertar o botão do chute e o botão do passe rapidamente Lembrando que os botões que estão acendendo aí no controlezinho que eu coloquei do lado para vocês É no modo alternativo Então eu chuto com um X aqui galera No caso do Playstation eu chuto com um quadrado Então, muito fácil, muito simples Você vai efetuar um Fake Shot O Neymar vai passar correndo sobre a bola E depois você vai apertar mais uma vez o botão do passe Isso vai levar a bola para o Neymar rapidamente E aí depois é só você posicionar e mandar um balaço para o gol Eu vou colocar esse lance em câmera lenta Para a gente analisar perfeitamente como são feitos os movimentos aí com o Neymar galera Galera, galera, vamos analisar em câmera lenta esse movimento dos botões Percebam ali no do ladinho os botões acendendo Eu dei o Fake Shot O Neymar passou correndo sobre a bola Eu apertei mais uma vez o botão do passe O Jordi Alba acertou o passe para o Neymar perfeitamente E aí o Neymar mandou um balaço sem chances nenhuma para o Neuer Galera, eu vou repetir ainda mais uma vez Para ficar bem claro quais são as opções que terem que ser apertadas Observem os controles galera X e A para nós efetuarmos o Fake Shot O Neymar passa pela bola correndo Logo na sequência nós apertamos mais uma vez o botão do passe E o que vai acontecer? O Jordi Alba já toca perfeitamente para o Neymar Eu já venho endireitando o corpo E bato firme sem chances para o goleirão Claro galera, tudo aqui é questão de treino Você vai ter que treinar um pouco Para conseguir efetuar essa jogada com perfeição Como tudo na vida né galera Quando você pegou o FIFA pela primeira vez Provavelmente você sentiu várias dificuldades E depois de muitas tentativas Você já está muito melhor no jogo Aqui nas jogadas ensaiadas Vai ser da mesma maneira galera Você vai ter várias vezes que você vai errar Mas esse tipo de jogada decide uma partida Como já decidiu para mim várias vezes Claro que você tem que observar ali várias vezes Qual jogador para que lado ele vai sair Qual o melhor jogador para você efetuar aquela jogada naquele momento Qual lado da defesa do seu adversário está marcando Tem menos jogadores para você efetuar a jogada De repente um lado da barreira está mais cheio Um lado da barreira está mais vazio Então você opta por sair para aquele lado da barreira Tudo isso você tem que analisar na hora de efetuar essa jogada ensaiada Que eu tenho certeza que vai dar muito certo Caso você efetue do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês Claro que nós temos como dar um upgrade aqui Nós temos como fazer um jogadas ensaiadas 2.0 galera Mas para esse início aqui está muito bom Espero que vocês tenham gostado galera Avalie aí com o seu likezinho O seu likezinho é muito importante nesses vídeos aqui Porque dá um trabalho danado efetuar esses tutoriais Então deixa aí o seu likezinho Bora aí bater um número recorde de likes aí Para que motive a gente a continuar trazendo dicas importantes aqui De como jogar o FIFA 16 Galera se você não quer perder mais nada Mais nenhuma dica de FIFA 16 Nós vamos trazer outros tutoriais Ensinando você aí a dar um pau no seu adversário Não esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Para não perder mais nada do que rola aqui na Crocodilo Games Eu vou ficando por aqui galera Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui galera